No cativante capítulo 44 de Isaías, somos transportados para um momento de esperança e consolo, enquanto o profeta Isaías se dirige ao povo de Israel em nome do Senhor. Nessa poderosa mensagem, Deus enfatiza sua escolha e amor por Israel, prometendo derramar suas bênçãos sobre eles. É um chamado para confiar na fidelidade de Deus e rejeitar os vazios ídolos criados pelas mãos humanas. O Senhor, o Criador e Redentor, desafia qualquer um a se comparar a Ele em suas predições e conhecimento do futuro. Ele revela a sua soberania sobre todas as coisas e encoraja seu povo a voltar para Ele, prometendo perdão e redenção. Hoje, mergulhamos nas palavras de Isaías, explorando a mensagem profunda e atemporal que nos lembra da grandeza de Deus e da verdadeira fonte de esperança e salvação. No capítulo 44 de Isaías, o profeta traz uma mensagem de esperança e consolo para o povo de Israel. Deus se dirige a Jacó e Israel, lembrando-lhes que são seus servos e escolhidos. Ele promete derramar água sobre a terra seca e enviar o seu Espírito para abençoar os descendentes de Israel, fazendo-os florescer como a relva e os salgueiros junto às correntes de água. Deus se apresenta como o único Deus verdadeiro, o primeiro e o último, e desafia qualquer outro ser a provar que fez predições como Ele e como Ele conhece o futuro. Ele reafirma que não há outra rocha além dEle. As imagens e ídolos feitos pelos homens são vazios, não têm valor nenhum. Os artífices que os criam são testemunhas de que essas imagens são inúteis, cegas. O profeta descreve o trabalho dos ferreiros e carpinteiros na criação desses ídolos, mostrando o absurdo de adorar algo feito por mãos humanas. Ele ressalta a falta de conhecimento e entendimento dos que se prostram diante dessas imagens, que não conseguem compreender que estão adorando a um objeto sem vida. Deus chama Israel a se lembrar de que Ele é o Seu Criador e Seu Redentor. Ele perdoa as transgressões e os pecados do povo e os convida a voltar para Ele. O Senhor se alegra com a redenção de Jacó e se glorifica em Israel. Finalmente, Deus afirma que Ele é o Senhor que faz todas as coisas. Ele frustra os falsos profetas e envergonha os adivinhos. Ele confirma a palavra de seus servos e cumpre o seu propósito para Jerusalém e as cidades de Judá. Deus tem o poder de secar os mares e rios e também menciona Ciro, a quem chama de pastor, e afirma que cumprirá tudo o que agrada a Ele. O Senhor declara que Jerusalém será reconstruída, assim como o templo terá seus alicerces lançados. Ao refletirmos sobre o capítulo 44 de Isaías, somos confrontados com a realidade de que o vazio dos ídolos persiste em nossa vida até os dias de hoje. Somos tentados a buscar segurança, satisfação em coisas criadas por mãos humanas, em vez de confiar plenamente no Deus vivo, no Deus criador, no Deus verdadeiro. A mensagem profética de hoje nos chama a abandonar essas falsas promessas e a voltar o nosso coração para o Senhor, que é o único que pode nos perdoar, redimir e satisfazer verdadeiramente. Este é um apelo para uma mudança de vida, para nos arrependermos de nossa idolatria e nos voltarmos totalmente para Deus, que possamos reconhecer a soberania de Deus, abandonar nossas próprias construções vazias e encontrar verdadeira paz e propósito em uma vida plenamente dedicada a Deus. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você! Música Legenda Adriana Zanotto